Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Cara, eu vou te falar, eu morei mais de 10 anos em Jerusalém, hoje eu tô em Ashkelon, que é uma cidade de praia no sul, que acaba se parecendo muito com o Rio de Janeiro em alguns aspectos. O chato é que é perto de Gaza, então quando tem alguma operação, ou quando os terroristas se empolgam um pouco, começa a cair misto na cidade. Então é bizarro, você escuta uma sirene e você tem 30 segundos pra fugir. Fugir pra ir pro subsolo, pra ir pro subsolo ou pra um chamado bunker, né? Então a vida é normal. Do nada, ela sai da normalidade, mas passa 30 segundos, de um minuto você escuta um boom. Normalmente o Iron Dome, que é o domo de ferro, o israelense pega, né? Tem o laser que vai sair esse ano, ano que vem, se Deus quiser, que é uma tecnologia israelense que vai gastar um dólar pra destruir míssel, em vez de gastar 100 mil dólares, mais ou menos, a cada míssel que a gente gasta hoje em dia. A segurança vai ficar mais forte e as pessoas vão começar a debandar. A pandemia já debandou as pessoas, com a tecnologia aumentando a segurança também. Mas eu quero te falar que eu moro lá no sul. Debandar em que sentido? Debandar no aspecto de se dissipar um pouco, se espalhar um pouco mais pro Israel. Eu também, lá no meu canal, a coisa mais forte que eu falo é do café. Café da minha esposa. Café cabalístico da Berta, que é um café... Café cabalístico dá uma ideia... Café cabalístico, né? Uma coisa que você toma e vai ter uma revelação do final do mundo. Cara, é esse nível. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu vou tomar o café na aula, a galera fica... Cara, eu também vou tomar, tem que tomar o café junto. Como faz a receita? Aí eu começo a brincar, não, eu tenho que subir no Himalaia, tem que ficar sete dias, que é o número sete. E eu vou zoando. Mas quando você estiver lá, eu quero muito que você tome esse café. Você vai dar uma levitada, você vai ver que é muito bom. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. E aí, o que você achou?